Você agora anda toda diferente, já não fica mais contente, não me beija mais. Já não trata as crianças com carinho, me deixando tão sozinho, sem me procurar. Quando te vejo, você logo vira as costas, me deixando irritado, comigo não quer falar. Você não vê que o nosso amor está morrendo, está tudo se perdendo, você quer me abandonar. Conta pra mim, te ajudarei, deixarei você seguir o seu caminho, sozinho eu também não ficarei. Conta pra mim, te ajudarei, deixarei você seguir o seu caminho, sozinho eu também não ficarei. Você agora anda toda diferente, já não fica mais contente, não me beija mais. Já não trata as crianças com carinho, me deixando tão sozinho, sem me procurar. Quando te vejo, você logo vira as costas, me deixando irritado, comigo não quer falar. Você não vê que o nosso amor está morrendo, está tudo se perdendo, você quer me abandonar. Conta pra mim, te ajudarei, deixarei você seguir o seu caminho, sozinho eu também não ficarei. Conta pra mim, te ajudarei, deixarei você seguir o seu caminho, sozinho eu também não ficarei.